Bom pessoal, basicamente eu andei pesquisando sobre miras no Counter-Strike recentemente. Só que basicamente é muito complicado ficar sempre pesquisando miras, etc. Então eu decidi fazer um setzinho de miras pra mim. E pra isso eu resumi toda essa questão em um vídeo. Porque é o seguinte, toda vez que eu precisar ir pesquisar e não poder achar, eu decidi, falei, vou pesquisar no meu próprio vídeo. Então eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando nada mais e nada menos que as 10 miras dos Pro Players. Tá mais louco ainda, pessoal? Porque eu vou mostrar pra vocês, tentar mostrar pra vocês cada mira de cada Pro Player pra ver qual que você se identifica melhor, tá bom? Vai ser um vídeo curto, um vídeo rápido, mas vem comigo. Oh, não! 2, 3... Mano, você realmente está fazendo isso para o Counter-Strike 2? Bom, pessoal, vou começar aqui pela CFG do Monet Z, tá bom? Pra quem não conhece o Monet Z, ele começou a se destacar lá pelos anos de 2019 a 2020. Foi, entrou pela Navi Juniors. Depois, o time principal, a line principal, viu que era um jogador muito bom e decidiu trazer ele pra line deles e, cara, o moleque tá aí até hoje amassando e amassando dentro do competitivo. Então, assim, acredito que a mira dele pode ser alguma influência. Ou não, né? O que vocês acham? Comenta aqui abaixo. Bom, agora a segunda promessa aqui é o Dom. Quem não conhece o Dom, que tá de brincadeira. O moleque bateu o recorde aí. Felipeira fez um vídeo aí mostrando. O cara fez 75 kills ou 79. Não sei quantas que o moleque fez, mas ele rebentou de fazer kills. Ele tá jogando muito ultimamente. Tá jogando também pelo time da Spirit, né? Um dos times que estão aí em trend top, né, mano? Os caras tá amassando, tá passando em cima. Mas, por incrível que pareça, a FURIA ganhou deles. E, cara, foi uma coisa bem louca porque ninguém tava esperando isso. Os caras, o Dom, que tava rindo muito, tava zoando muito da FURIA. E foi isso que aconteceu. Eles perderam de 2 a 1, se eu não me engano. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma mira de um cara que tá aposentado. Basicamente, aposentado pela própria Navi. E nada mais, nada menos que o Simple. Tem uma polêmica envolvendo o Simple. Recentemente, o pessoal anda falando muito e muito e muito sobre o Simple. E por que que tá acontecendo esse problema? O Simple é um pro player muito bom. E já foi diversas e diversas vezes comprovado um dos melhores jogadores do Counter-Strike aí. Só que, infelizmente, o rapaz aqui está basicamente no banco da Navi. Porque ele deu oportunidade pro Underfall. Não sei se é o nome desse mano aí. E, cara, o Underfall começou a fazer um arraso. Então, assim, já viu aquela história? O ditado, quando o time tá ganhando, não se mexe? É essa a realidade, mano. O time tá ganhando, não se mexe. O Underfall, o moleque prodígio que chegou e tá brilhando aí. Então, o Simple está na reserva aí atualmente. Mas é um ótimo jogador. Falou e ainda fala que tem muita vontade de voltar ao cenário competitivo pra amassar os caras, mano. E me diz isso aí, rapaziada. O que que vocês acham dessa história aí? Agora também, pessoal, a gente tem o Cardian. Esse mano aqui, eu não conheço muito. Mas ele é um pro player muito conhecido na comunidade. Bom, pessoal, basicamente, pra quem não conhece o Cardian, é um AWP que tem importantes funções dentro da partida de alto nível profissional. Ele não é só o AWP como capitão do time. Isso lhe dá a oportunidade e torna um dos caras que mais importam no time. Porque ele também passa as caos. Ele é um cartão, né, mano? Não tem nenhum que falar muito, não. A mira do mano é essa aí, como vocês estão vendo aí. E basicamente, o homem é um arraso. Ele já jogou pelo time dinamarqueses. Hoje tá atuando aí pela Heroic, né? E também já passou pelo time da Team Liquid aí. Mas hoje, pelo que eu entendi, tá na Heroic. Agora a gente vai pra um jogador chamado Device. Um dos jogadores que é muito bom no cenário do CS aí também. Não fica pra trás do Simple, nem Donkey, nem nada. Ele basicamente já passou bastante período aí nas trales. E foi notado muito rapidamente pelas equipes dinamarquesas menores, né? Até chegar grandes equipes, até mesmo conquistar vários prêmios aí. Seu período mais notável foi com a equipe da Astralis. Onde se estabeleceu como um dos melhores jogadores de CS. Com a Astralis, Device ajudou a equipe a ganhar vários títulos de torneios importantes. Incluindo a Major League, que é um dos maiores prestígios do cenário do CS. Já passou também pelos times como Ninja em Pijama, Unip. E o estilo de jogo do Nevaise é sua precisão com a WP. Muitos jogadores que a gente tá falando aqui, tem a precisão a mais com a WP, né? Vamos pro Rops, pessoal. Basicamente, a mira desse mano aqui também é pela Orde, tá? Ela puxa um pouco pro lado do Fallen. O Fallen também tem uma mira muito fantástica. Rops. Em 2017, Rops se juntou a Mouse Sports. Uma das equipes do topo na Europa. Com Mouse Sports, ele começou a ganhar reconhecimento internacional. Pro seu desempenho consistente e habilidades mecânicas impressionantes. Estilo de jogo. Rops é conhecido por seu estilo de jogo técnico e preciso. Com uma forte capacidade de posicionamento e leitura de jogo. Ele se destaca especialmente em habilidade de rifle e em seu uso estratégico de granadas. Tá aí basicamente o Rops. Um dos jogadores bem conhecidos aí do cenário. De mãos dadas ao Convés, estamos vendendo a troca pirata. Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Precisamos apenas de skins. Pirate Swap. O melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirate Swap. O melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Broke. Iniciou sua carreira competitiva em 2017. Jogando em equipes menores na cena letã. Seu talento foi rapidamente notado e ele foi promovido a equipe de maior visibilidade. FaZe Clan. Em janeiro de 2019, Broke se juntou a FaZe Clan. Uma das equipes mais renomeadas no cenário internacional. Sua entrada na equipe foi um marco significativo em sua carreira. E ele rapidamente se estabeleceu como uma peça-chave na formação do time. JL. Começou a sua carreira profissional em equipes menores na Suécia antes de ganhar destaque. Ele é conhecido por suas habilidades de rifle e por seu estilo de jogo agressivo e técnico. Em tropic. Em 2021, JL se juntou à equipe em tropic. Uma organização russa que se destacou no cenário europeu. Durante o seu tempo na e-tropic, ele demonstrou uma performance sólida e ajudou a equipe a alcançar bons resultados em várias competições. Agora, essa mira dele aqui me degusta muito. Eu gostei bastante dessa mira aqui, tá bom? Desse mano aqui, véi. Chester 1 começou a sua carreira em equipes menores e rapidamente chamou a atenção pela sua habilidade e potencial. Seu talento o levou a ser recrutado por equipes mais proeminentes no cenário europeu. Em 2024, se juntou à equipe Sprout, uma organização alemã que compete em nível internacional. Com a Sprout, ele mostrou suas habilidades e ajudou a equipe a alcançar boas posições em vários torneios e competições. Estilo de jogo. Santos é conhecido por usar seu estilo de jogo agressivo e técnico. Ele é um rifle habilidoso, com uma boa compreensão do jogo e capacidade de fazer jogadas impactantes em situações críticas. E basicamente, esse é o nosso top 10 de jogadores profissionais aí. E eu vou deixar todas essas miras listadas pra vocês aqui na descrição. Se caso vocês gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!